Queria te agradecer, Caiozinho. Obrigado, Deus te abençoe. Inclusive, havia falado com ele mais cedo, mais cedo não, acho que é um mês atrás, quando eu vi que ele havia subido a minha música no Spotify. Gente, isso é crime. A pessoa não pode subir a música no Spotify e comercializar uma propriedade intelectual de outra pessoa. Como que vocês podem apoiar esse tipo de coisa e ainda reclamam de políticos? Isso é crime, gente. Eu, em momento nenhum, pedi pra esse rapaz tirar a música do repertório. Muito pelo contrário, o Devinho tá tocando. Inclusive, gravam um vídeo esses dias falando que a música era minha. O Luanzinho tá tocando, que também é do Sergipe. O... quem mais, meu Deus? O Tayroni tá tocando, o Pablo tá tocando, o Kevi tá tocando. O Felipão Moral, o Matheus Fernandes, a Jojo Toddynho. Enfim, muita gente boa tá cantando e que tá me ajudando a espalhar essa música, que sem dúvida vai ser a música do carnaval, porque a sofrência é muito baiana, é muito nordestina e nunca a sofrência ganhou a música do carnaval. Chegou a nossa hora. E Deus conhece o meu coração, pô. Caio, eu te desejo tudo de bom na sua vida, tudo de melhor. Inclusive, você ter o print da nossa conversa de tempos, né? Que eu pedi a você, por gentileza, com maior educação, pedindo pra você tirar, né? E aí você vai lá e ainda vai pra um programa de TV, querido. Pô, me ajuda, pô. Eu tô ralando já há muito tempo pra ser reconhecido como cantor, certo? Você é um moleque que tá aí na flor da idade, 15 anos de idade, pô. Tem muita história pela frente. Infelizmente, tem pessoas por trás de você que não tão te instruindo como ser uma pessoa de bem, como ser um artista de bem, como ser um... Porque é muito fácil a gente chegar na internet e chorar pitangas pra poder, nego, sentir pena da gente, né? Pô, vai chorar, nego, tá bom? Vai chorar. Obrigado, viu? Mais uma vez, viralizou minha música. Já tava viralizada, né? Porque um mês, quase 4 milhões de views. Infelizmente, tem pessoas por trás de você que não tão te instruindo bem, pô. Entendeu? Porque você é uma criança ainda, você tem 15 anos de idade, né? Eu quero que Deus te abençoe do fundo do coração, né? Eu sei que você tem um sonho. Eu tô aqui, ó. A música de trabalho do Kevin é minha. A música do Pablo de trabalho é minha. O Taeroni agora vai me gravar também. A da Ivete é minha. Pô, eu podia te ajudar, pô. Pô, fala comigo. Eu já troquei ideia com você. O Theo Santana, seu empresário, é o meu amigo. Pô, Thierry, me ajuda aí com a música aí, pô. Deus me deu o dom pra compartilhar, meu amigo. Deus me deu o dom pra compartilhar. Então, eu respeito todo mundo, né? Vai ter gente que vai dizer que eu não deveria nem estar te dando essa moral. Mas eu respeito você, entendeu? Eu te respeito muito, por sinal. E agora você gravou a minha música num DVD, subiu no Spotify, fez programa de TV. Você tem que respeitar, papai. Tem que respeitar porque ninguém no meio da música vai te respeitar se você agir dessa forma. E ter humildade, grave um vídeo dizendo que você errou. É mais bonito, pô. E outra coisa, só pra finalizar. Que pena que esse moleque tá servindo de exemplo. Porque as pessoas precisam respeitar, pô. As pessoas precisam respeitar a propriedade intelectual. Tá? Em momento nenhum... Pô. Eu tenho agora dia 7. É Amoreco da Simone Simária. Choque térmico do Luan Santana. Enfim, eu não preciso momento nenhum de polêmica. Inclusive, eu troquei uma ideia. Eu tenho aqui tudo. Eu conversando, inclusive, com o empresário dele no WhatsApp. Por mim, essa história aí nem sairia. Agora o bebezão aí gravou um vídeo chorando pitanga. Querendo ter razão de um roubo, pô. Pelo amor de Deus. A inversão de valores que a gente tá... Que tem muita gente que tá dando apoio a isso, entendeu? É tipo, o bandido virou mocinho, pô. Pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar, ajudar nós aí. Porque a gente tá ralando já. Tem tempo, né, papai? Tchau. Tchau.